VENGANÇA MACABRA Doutor Vitor, médico familiar Tudo bem, deixa comigo, eu o pego. Vá na frente e abre a porta. Julian, fecha a porta, anda. Doutor, doutor, nosso filho está muito doente, por favor. Veja o que o senhor pode fazer por ele. Por favor, doutor, por favor. O Julian já entrou, onde está ele? Julian, entra! Em uma hora, o verão de 1958 acaba oficialmente. Para alegrar sua noite, aqui vai uma música que ainda está em um dos primeiros lugares das paradas. Não sei, querido. O que ouvi, querido? Não sei. Não, não, não. Como está? Eu o chamo de lalipopo, lalipopo, lalilalipopo, 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 lalilalili? Calma aqui, amiga. Foi um acidente terrível. Você tem os resultados do laboratório? Acabaram de chegar. BUN está em 100, a creatinina 7.3 e o potássio 6 redondo. Você chamou o doutor Stein? Ele ainda não respondeu. Ela vomitou mais de quatro vezes. Só parou nos últimos cinco minutos. Leve-na para a diálise. O quê? Leve-na para a diálise. Eu arco-o com a responsabilidade. É o Stein? Ainda estamos tentando falar com ele. Ótimo, quando ele chegar, me chama. Ei, assim não vale. Recebi reclamações. Os outros pacientes querem escutar Bon Jovi. Mexe. Quando eu vou sair daqui? Isso tudo é ridículo. Você estava a 130 por hora. Tem sorte de estar viva. Só estava indo onde a música estava me levando, sabe? Então comece a escutar Mozart. Vai viver mais. Olha para a frente. Ótimo. E então, já decidiu se vai mesmo se casar com ele? Não sei. Quer dizer, eu gosto dele, tudo. Mas casamento é sério, sabe? É. Você é casada? Não. Já amou alguém? Achei que amava. No colegial, eu também achei que amava. Mas só o que sobrou foi essa tatuagem. Posso entrar? Claro. Entra. Oi, doutora. Como está? Tudo bem. Oi. Ó, obrigada. Não se preocupe, Millie. Isso não vai doer nada. Foi o que você disse quando enfiou aquela sonda na minha bunda. E foi uma dor terrível. Esse é um procedimento simples e vai estar boa amanhã. Oi, Millie. Boas notícias. Vou ajudar o doutor Kaiser hoje. Doutora McKen, por que não me tira dessa fria? Olha só, eu prometo que o doutor Kaiser vai fazer um trabalho de primeira, tá vendo? Por favor, nos dê licença, Millie. Muito cuidado com o que vai raspar aí embaixo. Oi, doutor. Lauren Ridway, paciente do doutor Stein. Diálise. Doutor Stein? Eu já me sinto melhor. Isso é ótimo, diz... Você pode fazer melhor do que isso. Ah, desculpe. Isso vai equilibrar o pH do seu sangue. Vai se sentir meio febril. É normal. Vou sair daqui logo? Com certeza. Desculpe. Tem certeza que tem que fazer isso? Eu digo que a dor é na minha perna e você examina todos os outros lugares. Só queremos ter certeza que está bem, Millie. Acho que está fazendo o inventário de tudo que ainda funciona no meu corpo. Ganhou do namorado, doutor McKenna? Não, são para você. Desperdiçando flores com uma mulher velha, você tem que arranjar um homem antes que fique seca. Ai, meu Deus. Código azul. Código azul, UTI, diálise. Código azul, UTI, diálise. Tenho que ir, é para mim, tudo bem? Sim, tudo bem. Vejo vocês depois. O que aconteceu? Não sabemos. Cuidamos das queimaduras, mas ela não responde. Desfibrilador. Vou preparar a cama. 360. É uma mulher, não um cavalo. Tenta 200. 200. Oxigênio até 15 litros. Pronto? Pronto. Sucção 60. Vamos tentar outra vez. 300. 300. Pronto? Pronto. Oxigênio. Seringa de epinefrina. Nada. Será? Outra vez? Oxigênio. Tentamos 360? Não. Ela morreu. Doutora, está em avião alguma vez, desde que a transferi para a diálise? Eu não vi. Diz a patologia que quero autópsia na minha mesa o mais rápido possível. Sim, doutora. 짜 stromando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.